Eu me chamo Geraldino Silva, venho de uma família de 13 irmãos, sou natural de Ijuí, sou décimo filho desses 13, temos duas irmãs que já são falecidas e tive a minha infância como qualquer outro garoto normal, criado na cidade de Ijuí, no bairro de Ijuí e ali vivendo com a minha família, meu pai, chama-se Dorvalino Rodrigues da Silva, já em memória, e a minha mãe, Elza da Silva, ainda vive com 85 anos. A nossa família veio de uma forma humilde, meu pai era um funcionário público, e para ajudar a manter as atividades da casa, ele colocou um mercado, e nós nos criamos dentro desse mundo, onde ali tínhamos a cancha de borcha, nós víamos toda sorte de bebidas alcoólicas, até que na minha infância, eu lembro-me que a minha mãe começou a frequentar a igreja evangélica. E interessante que a partir daquele momento, aquela casa, aquele lar, aquela família, tinha algumas formas de vivência destruturada, a partir do momento em que Jesus entrou na nossa família, a nossa casa, o nosso lar, ele sofreu uma transformação. Pude presenciar naquela lugar da cancha de borcha, ali era agora uma reunião de cultos, aonde se ministrava a palavra de Deus. Comecei a trabalhar cedo, comecei como garoto, eu vendi picolé, eu vendi pastel, eu brinquei de jogo de bolita, de bolinha de gude, como é agora chamado. Eu fui um menino normal. Quando tive a minha experiência com Jesus, a partir do momento em que eu tive esse encontro com Deus, a minha vida passou a sofrer uma profunda transformação. Aquele menino passou a ser, de certa forma, envolvido com o sentimento cristão, me aproximando mais de Deus. Veio a adolescência, eu estudei no colégio Oswaldo Aranha. Eu lembro-me de que uma coisa que marcou muito naquele período foi de uma professora, que ela se chama Marita. Aquela menina, ainda jovem, ela foi muito marcante, porque a gente estava naquela fase inicial, e aquela mulher, ela teve uma atenção especial para nós. Chegou a minha adolescência, Eu vivi junto com os demais familiares, crescemos, desenvolvemos, e a nossa casa, ela se tornou um lugar onde muitas pessoas vinham buscar o aconselhamento, a oração. A minha juventude, ela se deu quando eu estava vivendo já um período dela marcado pela forma de evangelização, de experiência com Deus. Depois, no quartel, eu tive um período da minha vida que arrefeceu a minha fé antes do quartel. Isso é em 79. Eu tive um momento que arrefeceu a minha fé. E depois, em 81, aí eu tive um grande momento especial na minha vida, quando já estava dentro do exército brasileiro, e ali Deus mudou a minha sorte. No ano de 82, eu conheci a mulher com quem me casei, a Madalynir. Essa mulher, eu tenho que parar um pouquinho para dizer a respeito dessa valorosa companheira, e dela, junto com ela, nós tivemos duas pérolas, que são a Aline e o Júnior. Eles que servem a Deus junto conosco. A Aline, hoje, casada com o vereador Hernani Melo, e o Júnior, casado com a professora Carolina. E a nossa casa, ela teve essa bênção de Deus. Posso também lembrar que, quando saindo do exército, fui levado ao diaconato dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, tive como mentor, no meu caminhar ministerial, pastor João Ferreira Filho, a qual eu devo muito à memória desta ilustre pessoa, por tudo que esse homem fez, no sentido de aprimorar o nosso ministério pastoral. Creio assim que posso dizer que todo mundo tem um mentor. Se nós olharmos a Bíblia, nós vamos ver lá Moisés sendo mentoreado pelo seu sogro, Getro. Você olha para a Bíblia, você encontra Timóteo mentoreado por Paulo. E já olhando um pouquinho para dentro da vida de Sansão, nós vamos ver que aquele grande líder, o príncipe de Deus, tu nunca encontra Sansão conversando com ninguém, não tem ninguém me mentoreando, e nós conhecemos o fim que Sansão teve. Eu posso dizer que sou feliz, porque tive alguém que soube me conduzir, me recebeu na igreja, me acolheu ainda quando garoto, por isso é que eu tenho um cuidado hoje, no meu ministério, muito com as crianças na igreja. Quis Deus que eu fosse a Porto Alegre, no ano de 98, já um ministério consolidado, iniciei as minhas atividades ministeriais, a partir de 92, eu já era um diácono, em 93, eu já estava atendendo congregações, evangelizando, tinha minha vida profissional, já casado, tinha já a Aline, depois em 88, quando chegou o Júnior, e em 91, eu saí então, para o trabalho da evangelização. Eu rompi com a minha vida secular, até a minha caminhada profissional, os meus trabalhos, aonde eu me envolvia, eu estava indo, de certa forma, muito bem financeiramente, e quis Deus, que daquele momento, eu iniciasse uma nova, uma nova caminhada, dentro da minha vida, então, fiz cursos teológicos, fiz o curso da ETAD, que é um curso teológico, da Assembleia de Deus no Brasil, depois, eu iniciei, iniciei fazendo a faculdade teológica, FAETEL, tenho bacharelado em teologia, sou grato a Deus, que na chegada em Porto Alegre, assumi a vice-presidência, daquela igreja, aonde, fiquei até o ano de 2007, aonde ali, tive muitas experiências, eu creio que, a ida a Porto Alegre, me permitiu, eu, formar-me, aquele, ainda, se porventura, alguma coisa faltava, na minha condução, no meu preparo, para o apacientamento, da igreja, no envolvimento, com o rebanho, eu creio que, em Porto Alegre, eu posso dizer, que ali, eu fiz graduação, fiz mestrado, em, pastorado, ali, eu aprendi tanto, eu levei, comida, na madrugada, para aquelas pessoas, debaixo daquelas pontes, ali, eu chorei, com mães, que, os filhos, eles, não puderam voltar, para casa, foram mortos, estive, eu estive, no presídio central, eu preguei, a bíblia, falei, de Jesus, dentro do presídio central, de Porto Alegre, lá, nós batizamos, que depois, saíram de lá, e reintegraram a sociedade, são pessoas de bem, uma das cenas, que marca muito, a minha vida, quando, nós, eu tive a oportunidade, por bondade de Deus, nesse período, que estava em Porto Alegre, visitar a Suécia, país dos nossos missionários, aonde nasceu Vingre, nasceu Berg, os grandes missionários, que vieram para o Brasil, fundaram a Assembleia de Deus, estive na cidade de Estocolmo, estive na cidade de Shevet, aonde é, onde o missionário, Niles Taranje, foi enviado para o Brasil, ele foi missionário, aqui também, em Porto Alegre, fui no túmulo, de Gustavo Nórdolo, que é um dos missionários, fundadores, da Assembleia de Deus, aqui no Rio Grande do Sul, e lá, quando eu estava ministrando a palavra, nós levamos um vídeo, e naquele ano, nós tínhamos batizado, 501 crente, nas águas, em Porto Alegre, e nós levamos o vídeo, e mostramos, e entre aqueles moços, eu pude ver alguém, e mostrei para eles, aquela pessoa, ele estava com a Bíblia na mão, dizendo que aquelas mãos, que agora, estavam empunhando a Bíblia, foram arma, um dia tinha sido instrumento, para usar armas, para tirar a vida das pessoas, então, isso eu vi Jesus fazer, e quis Deus, e no ano de 2007, com o falecimento do pastor Valério, de Lourenço Martins, um grande servo de Deus, que serviu a Deus aqui, nessa cidade, há 37 anos, deixou uma história linda, a convenção, porque eu faço parte, da mesa da nossa convenção, desde o ano de 2000, eu faço parte, da mesa da convenção, da Assembleia de Deus, do Rio Grande do Sul, faço parte, da convenção, e membro da mesa diretora, nos estados, Paraná, Santa Catarina, e Rio Grande do Sul, eu também faço parte, da mesa, esse ano, porque ali é anual, o remanejo dos pastores, esse ano, faço parte, do Elad, que é o encontro de líderes do Sul, então, em 2007, eu cheguei nessa cidade, Erechim, capital da amizade, para mim, gente, é como se eu nunca tivesse, nascido em outro lugar, eu me sinto, acolhido, e amado, por esse povo, hoje, nós temos, um trabalho, desenvolvido, na Igreja Assembleia de Deus, temos várias atividades, em todas as áreas, da comunidade, junto com o povo, nós vivemos, um momento, hoje, ímpar, na evangelização, tanto da cidade, como do interior, e nós temos um trabalho forte, na área, da recuperação, nós temos a Casa Crade, onde nós temos visto, muitas pessoas, adentrarem ali, não todos, mas alguns, poderem sair, recuperados, então, eu quero, dizer, a esse povo, a essa comunidade, que nós servimos a Deus, na Assembleia de Deus, dessa cidade, aqui, nós estamos desenvolvendo, um trabalho, junto com a nossa igreja, temos vários departamentos, dentro da igreja, e eu sou um homem completo, me sinto feliz, em poder ser o pastor, da Assembleia de Deus, o pastor Geraldino, é um homem, realizado, um homem temente a Deus, simples, homem aberto, atendo, não só, o povo da Assembleia de Deus, mas toda a comunidade, e amo muito, ao nosso Deus, a qual sirvo, desde criança, eu agradeço a Deus, por ele ter me escolhido, a Bíblia diz, que não foi vós, que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vá, de desfruto, e o vosso fruto permaneça, então, a esse Deus, que nos tirou, lá daquele ostracismo, naquela vida, que tinha tudo, para não dar certo, nos colocou, no lugar de príncipe, o junto de príncipe, e hoje, eu desenvolvo, essa atividade, com toda alegria, desejo também, agradecer, a minha querida família, minha esposa, meus filhos, meu Eugênio e Nora, porque tenho certeza, que sem essa família unida, eu não seria o pastor que sou, e a igreja, aqui de Erechim, que me acolhe, que me mantém, e que me dá, muita alegria, eu agradeço, a esse povo, tão amado, tão hospitaleiro, que nos acolhe, de coração, e eu sinto isso, com muita alegria, em poder transmitir, isso, aos meus, milhares, de irmãos e amigos. A CIDADE NO BRASILE